Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, esse vídeo é feito pedido de algumas pessoas que estão precisando disso aqui, tá? Então eu vou mostrar como se faz, tudo mais. O link para download desse programa não vai estar disponível, mas você pode achar por aí, tá? Enfim, depois você baixar isso aqui, esse programa, o Cantasia, ele é feito para gravar a tela e também fazer edição de vídeo leve, tá? E ele é bem fácil, bem intuitivo de se fazer, não é tão profissional, mas você pode fazer bastante coisa com esse programa, sim. Para quem não sabe como usar o WinHard, descompactar um arquivo, eu vou deixar um vídeo na descrição de como instalar e usar. Vou vir aqui, depois que eu tiver feito o download dele, ele deve estar na pasta Downloads, né? Se a gente for baixar na internet, ele vai estar dentro dessa pasta Downloads, né? Aqui, e estar aqui dentro, junto com uma bancada de coisas que deve ter, enfim. Só clicar no botão direito, extrair aqui, ele vai extrair essa pasta para a gente, tá? Tudo isso eu já fiz de antemão para poder facilitar tudo aqui para a gente. Vamos abrir a pasta, vai ter aqui uma pastinha e um negócio. Vamos instalar esse executável aqui, né? Vamos executar ele para instalar o programa. Instalar o programa normalmente, tá? Uma questão é, vocês podem tentar esses métodos de ativação aqui, que a gente tem. Só que se não der certo é por causa de versão. Ou seja, se não der certo por causa da versão, vocês vão ter que desinstalar o de vocês. Eu vou deixar também o vídeo na descrição sobre como desinstalar programas do Windows e reinstalar essa versão que está aqui. Só clicar em um Aceito. Vamos ver aqui em Options aqui que a gente tem a mais. Não quero iniciar o Camtasia depois de instalação. Quero criar um atalho. Quero sim também. Enfim, não tem PowerPoint no meu caso aqui, porque essa máquina é só uma máquina virtual. Por isso tá meio estranho assim essas coisas, tá meio esticado. Mas quem tiver pode adicionar, pode habilitar isso aqui também. Vamos dar um Continue aqui e agora a gente pode instalar. Por esse ponto agora eu vou deixar, eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo, vou esperar terminar a instalar sozinho, pra gente não ficar esperando. E já volto quando terminar pra gente poder ativar ele. Bom, terminou aqui de instalar. Vou clicar em Finish aqui, tá? E agora o que a gente vai fazer? Vamos vir nos métodos de ativação. Existem dois métodos aqui e pode ser que o primeiro, que é inclusive o que a gente tem que fazer não funcione, tá? Eu mandei não abrir o programa, mas pra gente poder ter um momentinho de conversa aqui, mas a gente já pode abrir ele agora. Ele tá aqui, Camtasia, Camtasia Recorder, tá? Então eu vou abrir primeiro o Camtasia normal, pra gente poder já ativar ele, né? Porque se não me engano ficou com a marca d'água, ele limita algumas coisas. E depois nós abrimos o Recorder pra primeiro aprender a gravar, configurar o que é necessário, configurar para gravação e depois nós aprendemos a editar e o básico da edição também, tá? Porque não vai ser algo muito complexo que eu vou fazer aqui hoje, pra gente poder ter um vídeo pronto pra subir no YouTube, por exemplo, ou passar pra alguém, pra... No caso, o momento agora que me pediram foi por causa desse surto pandêmico, que tem que continuar dando aula. Então, vai pra esse vídeo de primeira, vou vir em Unlock, Camtasia. Ele vai pedir a chave do software. Vamos pegar ela aqui, vamos dar um Ctrl-C aqui, e um Ctrl-V aqui. E vou dar um Unlock. Ó, foi impossível ele dar esse código, beleza. Ok. Não deu certo. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou fechar o Camtasia, tá? Não tem problema, vamos pro método 2. Ele mandou você ir nesse lugar aqui, beleza? E prestem atenção, não é Program Files, é Program Data, então não é a pasta de instalação do programa. O que eu quero dizer com isso é, deixa eu deixar você pro lado, deixa eu abrir outra aqui. Então, vamos pra cá. Quando você vê a indício local, não é aqui em Program Files, ou arquivo de programa, como comumente teríamos, tá? É uma pasta que se chama Program Data. Ela é oculta, caso você queira ver ela, só vim aqui em Vista, não me lembro como é que tá em português. Mas, enfim, mostrar arquivos ocultos, tá? E você vem aqui e seleciona pra mostrar arquivos ocultos. Ou pode simplesmente vir aqui e fazer o que eu fiz, copiar esse endereço até o 9 aqui, tá? Dá um Ctrl C e um Ctrl V aqui e entre. E ele vai te levar pra aquele lugar. Chegando aqui nessa pasta, nós temos aqui esse Reg Info, e nós temos aqui onde tava a nossa ativação também. Então, eu vou pegar da pasta que eu baixei na internet, vou dar um Ctrl C, né? Um copiar aqui com o botão direito. E vou dar um Ctrl V do lado de cá, aonde é o programa, tá? E vou substituir aquele arquivo ali. Aonde é o programa, tá vendo? C, Program Data. Então, origem é o que nós baixamos na internet pra instalar. E o destino é o nosso computador, tá? Pra que não se confundam. Feito isso, eu posso fechar tudo aqui. E, teoricamente, ele já tem que tá ativado agora, tá? Vamos ver aqui. Cantar 0,2,1, vai dar pra estar aqui. Eu não quero ver notícia. E um detalhe pra vocês. Não atualizem. Não baixem a atualização dele. Não deixem ele atualizar. Ele vai te perguntar quando tiver a atualização se você quer fazer. Não faça. Se vocês fizerem, corre o risco de perder esse crack, tá? E ter que reinstalar tudo mais. E podem existir complicações. Perfeito. Tá aqui. Eu não vou fazer um novo projeto por enquanto. Não vou clicar em New Recording também. Eu vou fazer diferente. Eu vou criar um atalho pra mim do gravador de tela. Mas... Abri a localização do arquivo. E eu só vou vir aqui e enviar para a área de trabalho. Que criar atalho. Bom. Esse vermelhinho é o que grava a tela. Ele vai ficar essa caixinha aqui. Tá no canto. Nós temos que configurar algumas coisinhas aqui primeiro. E vamos lá. Primeira coisa. Full Screen. Eu quero gravar a tela inteira. Eu não me importo de ter aliás. Mas eu preciso que tenha essa barra aqui. Tudo em cima. Toda a tela de verdade. Você pode vir em Custom. E colocar aqui o tamanho da tela que você quer. Ou seja, somente o que tiver dentro desse quadrado aqui. Vai ser gravado, tá? Lembrando. Não está pegando a minha tela inteira. Porque isso é uma máquina virtual. Então. Essa parte de baixo que não está pegando aqui. Teoricamente não existe no seu computador. Vocês devem ter percebido isso. Nem essa de cima também, né? Então. Eu vou deixar aí full Screen. Câmera. Se você quiser gravar você mesmo. Você pode gravar. Aqui não vai dar certo para mim fazer agora. Porque como eu estou em máquina virtual. Provavelmente. Ele não vai deixar eu acessar a câmera. Mas a gente pode tentar. Mesmo assim. É. Não deixa. Tá vendo? Só deixa o frame rate. O frame rate deixa em 30 mesmo. Não tem problema. E o áudio, tá? É. Novamente aqui. Ele também não vai deixar eu gravar o áudio. Porque acontece que eu tenho em máquina virtual. Né? Mas vocês terão uma outra opção aqui. E vocês poderão. No final das contas aqui. Câmera. Tá vendo? Eu não tenho outra câmera. Eu não tenho opção de microfone. Nem de nada. Vocês vão ter a opção aqui. Deixar ele verdinho assim. Ele tá ficando vermelho. Porque eu não tenho nenhum dispositivo. Vocês veem que aparece um medidor de volume ali. É bom vocês testarem. Né? Ele vai ficar fixo. E não vai. E vai ficar parado. Que não vai. Sumir. De vocês. Testarem o volume. Que vocês. Que vocês vão precisar gravar. Pra conseguir fazer todo mundo ouvir. Vocês. Bem. Tá? Não pode ficar muito baixo. Não pode ficar um alto demais. Senão alto-falantes que costumam se torcer. De notebook. De celular. E etc. E tal. Então faça um teste. Grave uns 3, 4, 5, 10 segundos. Falando no volume que você normalmente fala. E na intensidade que você realmente. Normalmente fala. Pra ver se fica legal. Tá? O meu fica legal um pouquinho pra baixo da metade. Só que eu uso um microfone externo. Tá? Um microfone live. Então tem essa diferença. Ele tá a um palmo da minha boca. Configurado o volume. Se você quer webcam. Ele vai ter uma opçãozinha lá. Como eu mostrei pra vocês. Ele não deixa ativar aqui. Ele vai ter aquela opçãozinha lá. Pra selecionar. Pode clicar aqui. Pra ativar. Obviamente. O som também pode clicar pra ativar. E nós temos também. Algumas opções aqui. Como o mouse. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu não lembro mais onde é. Ah. Outra coisa. Aqui em opções. Vocês viram que eu entro em. Tools e opções. Nós temos que vir aqui. Em general. E record to AVI. Fica maior. É um pouquinho mais complicado de tratar. Só que o fato seguinte. Esse formato de arquivo aqui. É mais fácil de editar em qualquer lugar. Que você for editar. Esse track aqui. Eu necessariamente nem conheço. Tá? Mas eu não conheço. Não sei se é bom ou ruim. Selecione AVI. Para gravar. Não tem mais muito o que fazer aqui dentro. Você pode até selecionar. Para onde ele vai ser salvo. Onde ele vai ser gravado. Se você quer mudar. Onde vai salvar o arquivo. Mas enfim. O nome também. Você pode até tentar modificar algumas coisinhas aqui. Ou perguntar sempre pelo nome. Ou nome fixo. Mas enfim. Isso aí vai de vocês. Que vocês querem. Tá? Sobre o mouse. Nós vamos vindo aqui em. Effects. Options. Tá? Nós teremos aqui. O som. Tá? Esse é o som. De quando você aperta o botão. E quando você solta o botão do mouse. Então ele faz clic clic. Como se fossem dois sons. Quando você dá um clique só. Né? Ou seja. Baixa e sobe. Vocês podem modificar. Para colocar um personagem lá. Se quiser. Mas eu aconselho a deixar onde está. O volume também. Testa aí. Para ver se está legal. Mas é aqui que muda se precisar. É. Animação. Do mouse. É isso. E aqui você pode colocar. O som aliás. Clicar aqui. Ativar isso aqui. Vai ficar com um checkzinho aqui. Um vezinho aqui. Para usar os sons do mouse. Mais uma vez. Essa opção não está. Habilitada para mim. Porque como eu estou em máquina virtual. Ele não tem som nesse computador. Ele não emite som. Ele não tem marca de vídeo ativada. Está vendo? Está aqui até. Está desmarcado aqui. Está vendo? Mas o de vocês vai estar só. Vai estar pretinho normal. Vocês vão poder ativar isso aqui. Beleza? Tudo configurado então. Eu configurei o meu mouse. Eu configurei a câmera se eu quiser. Posso deixar sem câmera. Eu configurei o áudio se eu quiser. Bom. O áudio é bom. Que já você vai estar falando. Configurei lá. O mais importante para todos aqui. Opa. Perdão. O mais importante para todos. É o formato do arquivo aqui. Em AVI. Tá? Não aconselho deixar no outro. Mas enfim. Não é também grande. Não é grande problema. O tamanho da tela. Eu só quero full screen. Eu só quero o tamanho customizado. Eu posso mover também. Para o lugar que eu quero gravar. Tudo configurado. Eu vou clicar aqui em REC. E vou gravar. Ele vai mostrar isso aqui. Ele vai fazer um contador. E a partir da hora que a janela some. Ela vai estar gravando. Bom. Estou gravando aqui. Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Se eu quero ver o tempo. Se eu quero pausar. Se eu quero dar um stop. É só clicar nessa janelinha vermelha que está aqui. Ela some e tal. Eu posso pausar aqui sim. Por exemplo. Dar um pause. Fazer alguma coisa. E dar um resumo novamente. Que ele. Pause. Continua gravando. Sem problema. Já veremos. Quando eu achar que eu terminei. Que está pronto. Eu venho aqui e dou um stop. Quando esse programa legal dele. Quando eu dou um stop na gravação de tela. Ele automaticamente vai fazer o seguinte. Vou esperar um pouquinho. Porque ele automaticamente vai abrir o programa de edição de vídeo. E já vai adicionar esse vídeo. Que nós acabamos de gravar. Na linha do tempo. Para a gente poder começar a trabalhar com ele diretamente. Tá? Então está aqui ó. Eu não quero que me faça isso. E eu não quero que o check download. Então eu vou desmarcar isso aqui. E vou colocar não. Tá? Como eu disse para vocês mais cedo. Isso aqui. Exatamente o tamanho da tela. Se eu quero por exemplo. Dividir o meu monitor em quatro quadros. Em quatro vídeos. Metade. Eu quero diminuir. E aumentar. E etc e tal. Beleza? Então vamos lá. Aqui embaixo tem a linha do tempo. Né? Eu tenho aqui. É. O tempo que esse vídeo gravou. Tá vendo ó. Eu posso aumentar. Tá vendo o mouse mexer lá em cima no preview. É. Eu não sei porque está preto. Mas vamos lá. Estranho. Esse preto pode ser a hora que eu dei o hack lá né. Para gravar. Porque eu estou gravando uma... Eu estou usando um programa para gravar a tela. Para mostrar como é que usa um programa de gravar a tela em uma máquina virtual. É um mundo muito complicado. De se fazer tudo funcionar. Mas vamos que um de vocês não vai dar esse problema. Certo? Aí por exemplo. Eu quero pegar esse vídeo aqui. Eu quero cortar ele no meio. Eu quero tirar um pedaço. Por exemplo. Eu vou vir aqui ó. Nessa. Tá vendo onde ele faz um... Como se fosse um quadradinho para a tela no meio. O split. E vou clicar aqui. Ele foi e fez o split. Separou. Tá vendo? Bem em cima de onde está essa linha do tempo aqui minha. Vamos supor que eu queria tirar esse pedaço aqui. Eu vou fazer um split de novo. E esse pedaço eu queria tirar. Agora eu posso dar um delete nele e excluir. E ele vai pular o pedaço. Tá? Então assim é como eu consigo recortar um pedaço de vídeo que eu não quero. E se eu quiser também por exemplo só... Vamos supor. Tá? Vamos supor. Que... Esse aqui é o meu vídeo original. E no meio dele eu quero colocar uma outra coisa. Tá? Então por exemplo. Mais ou menos aqui assim. Eu quero vir aqui separar. E colocar esse vídeo aqui em cima. Né? Eu posso colocar assim. Eu posso pôr assim. Lembrando que o que está em cima. Né? O track 2, 3, 4. O que está em cima vai ser o que vai ser visualizado. Então se eu fizesse aqui ó. No momento que tiver os dois. Ele vai deixar os dois autos funcionando. Mas o vídeo só o de cima. Então tentem não cruzar vídeos assim. Tá? Bom. Já recortei. Já aprendi como é que eu faço para colocar as coisas. Agora talvez uma coisa importante. Como é que eu dou zoom. Como é que eu faço para dar zoom aqui. Mas antes disso é o seguinte. Se vocês querem colocar uma transição. Vocês podem colocar aqui. Tá vendo? Que quando eu coloco aqui. Ele fica amarelinho. Os pontos de transição. Que começam e final. Certo? Eu posso vir aqui e pôr a transição aqui ó. Agora ficou verde. Então quer dizer que quando eu vier aqui. E der o play. Ele vai fazer a transição daquele jeito. Tá? Tem que estar um na frente do outro aqui. Para colocar. Correto? Vou dar o play. Mas depois que eu coloquei. Eu posso voltar para o track de cima se eu quiser. Isso só para organização visual mesmo. Para a galera. O behavior. É uma outra coisa. O behavior. É o seguinte. Tá vendo que tá clicando? Isso é o behavior. Ou seja. Ele vai fazer com que todo aquele vídeo. É... Tenha o comportamento que ele tá aqui ó. Tá? Então por exemplo. O vídeo vai ficar clicando. Ah! Mas eu quero tirar isso aqui. Luciano. Como é que eu faço? Jump and fall. Tá vendo aqui? Eu vou vir na setinha aqui embaixo ó. Ele vai mostrar os defesos que ele tem. Então eu vou vir no jump and fall. Botão direito. E deleto. E agora não tem mais. Se eu quiser tirar também uma transição. Eu clico nela. Até ela ficar selecionada. E deleto. E já não tem mais. Então bom. Agora vamos pro zoom. O zoom. Vamos vir aqui em animação. Tá vendo? Nós temos aqui no canto a janelinha. Tá? Se eu quero fazer o zoom. O que eu vou fazer? Eu vou por exemplo. Mais ou menos onde eu quero. Eu quero que aqui dê um zoom. Naquelas duas paixinhas do programa. Que a gente tava trabalhando. Eu vou vir aqui então. Vou diminuir o quadrado. O quadrado é o que eu vou estar vendo. Então tá vendo que agora o quadrado ficou pequeno ali dentro. Quer dizer que eu só vou preencher a minha tela inteira. Com o que está dentro do quadradinho aqui no canto. Ou seja. Aqui o maior que é o meu preview. Que é o que o vídeo vai ser. Eu tenho agora. Só isso aqui. Então vamos voltar aqui ali no tempo. E vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse. Ele vai dar um zoom. Certo? E aí. Outra coisa. Eu posso fazer esse zoom ser mais devagar. Se eu quiser. É só aumentar o tamanho da setinha. Só que aí. A gente tem um detalhezinho. Deixa eu dar um pra vocês verem. Viu? O zoom foi mais devagar. Aí nós temos um detalhezinho aqui. O rabinho da setinha. É o tempo que ele faz zoom. A ponta aqui na frente dessa bolinha. É onde ele vai parar de fazer o zoom. E no que ele vai mostrar. Porque se a tela está movendo muito. Às vezes você pode dar zoom onde você não quer. Então por isso que eu disse. Coloque ali no tempo onde você quer o zoom. E aplica aqui. Porque você pode deixar mais rápido ou mais devagar. De acordo com o rabinho da setinha aqui. Vou deixar bem curtinho o rabinho. Só para fazer mais um teste para vocês verem. Viu que foi bem rápido? Outra coisa. Bom. Eu acho que está quase tudo o que a gente precisa aqui. Uma coisa. Não se preocupem com aqui. Está dando lag. Está travando. Nem nada. Porque isso aqui é só um preview. Tá? Tudo que esses efeitos aqui. Podem pesar o seu computador. Pode ser difícil dele processar para você ver. Mas depois de renderizado. Fica perfeito. Então não se preocupem. Se você está travando. Tá? Não tem problema. Terminei tudo aqui. Quando eu quero. Não quero fazer mais nada. Eu quero agora só fazer uma anotação. Quero escrever algo. Eu tenho aqui vários tipos de quadradinhos diferentes. Ou só a letra se eu quiser. Enfim. O que eu quiser. Deixa eu só deixar um. Cadê? 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 Remover. Cadê? Cadê? Delete. Aqui. Deixar esse. Eu vou vir aqui. Vou escrever o que eu quero. Está vendo? Está aqui pescando lá. Então aqui é um teste de escrivinhação. Ele vai. Vocês viram que ele vai redimensionando o tamanho da letra para acabar tudo ali dentro. Se eu quero aumentar ou diminuir. Eu posso fazer como eu quiser aqui e tudo mais. Viram? Correto? O verde. O pontinho do lado. Do centro. Eu posso girar. Tá? Esse quadrado se eu quiser. Porque se for uma setinha e tudo mais. Vai ficar bonitinho. E o do centro. Eu posso movimentar e mover ele. Essas linhas aqui. Elas aparecem só para você alinhar com o centro. Se quiser. Etc. E tal. Posso colocar essa escrita aqui. Aonde eu quiser. Por exemplo. Em cima do zoom. Entendeu? Se eu colocar em cima do zoom. Opa. Se eu colocar em cima do zoom aqui. Ele vai aparecer. E ele vai continuar fixo no ponto que eu deixei na tela. Perceberam que o zoom está embaixo. E não em cima dele, né? O zoom está no vídeo. E não na escrita. Tá? E eu também posso colocar transições na escrita. Por exemplo. Eu quero que essa escrita apareça bonitinho assim. Eu também posso fazer. Para ela aparecer. Legal. Olha como ela vai aparecer. Viram? Então bom. Eu não acho que para edição básica. Tem mais o que fazer aqui. Eu vou parar por edição aqui. Você pode cortar. Você pode dar zoom. Você pode escrever na tela. Até com manter os efeitos aqui bonitinhos. Para ficar mais legal o vídeo. E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer um share. Tá? Do local file aqui. Então eu vou fazer o que? Agora eu vou fazer a famosa palavra de renderização. Todo mundo diz. Tá? Eu vou pegar isso aqui. Estante porcaria aqui. E eu vou fazer isso. Você salva num vídeo só. Tá? Então eu vou ir aqui. Local file. Né? Eu vou fazer um share do local file. Ele sempre dá esse erro. Eu não estou nem aí. Só clique em ok. Em custom production mesmo, tá? Vou dar um seguinte. Eu vou sempre selecionar MP4. Porque fica pequeno. Seu POAVI fica muito grande, tá? WMV maior ainda. E GIF melhor não. Então sempre MP4. Vou dar um seguinte. Essas coisinhas aqui. Isso é mais para quando você está pondo na internet. Já ele tem algumas informações embutidas para a internet, tá? Então vocês podem... No caso aqui. O tamanho do vídeo é esse aqui. Que é a minha resolução do computador. Então não mexam, tá? Porque provavelmente vai estar na resolução certa do seu computador. Para não ficar feio. Aqui também frame rate. Vê se está a 30, mas mantém aqui. Qualidade. Pode colocar em coding mode qualidade. Para que as pessoas consigam ler. Não mexa no resto. Nos codecs aqui. Está tudo certinho. Em option deixa eu computar também. Aqui também não precisa mexer. Isso aqui é coisa para a internet. Ignora. Porque basicamente isso não vai ser usado. Não tem problema não. Vou dar um seguinte. Agora aqui é um pouco importante. Se vocês querem incluir uma marca d'água que vocês têm. Você pode vir aqui. Selecionar qual é o arquivo de marca d'água. Onde ele vai ficar. A posição, etc e tal. E colocar se vocês quiserem. Mas provavelmente é melhor achar sem nada, né? Scrum também não mexe. E HTML tags também não, tá? Então vamos para o seguinte mais uma vez. E aqui é onde eu vou salvar o meu arquivo, tá? Qual é o nome dele. Por exemplo, projeto teste. Onde vai ficar salvo, tá? Na pasta que ele está salvo. Quer mudar é só clicar aqui e escolher a pasta que você está afim de salvar ele. Mas pode deixar aqui. E agora é só, tá? Play video after production. Não precisa deixar isso marcado para tocar depois terminar. E mostrar o resultado da produção. Pode desmarcar o mercado, tanto faz também, tá? E finalizar. Esse processo demora muito. Esse processo, seu computador vai subir as ventoinhas. Vai fazer barulho. Vai aumentar processamento. Não façam esse processo na bateria. Se for notebook, tá? Porque se a bateria acabar, você pode ter vários problemas aí. De simples a muito complexos. E tudo mais. O meu está pequeno aqui. Porque ele é muito pequeno. Muito simples, tá? Mas se for um vídeo grande. Quanto mais tempo você fizer um vídeo. Quanto mais complexo ele for. Quanto mais coisas ele tiver. Mais transações aqui. Efeitos, uns, inscritos, não sei o que. Muito recortado. Muito grande. Quanto mais coisa, mais demora, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal que eu consigo que eu demora duas horas e meia para renderizar ele. Quando eu uso a minha câmera para gravar alguma coisa. Terminei lá. Eu posso vir aqui e fechar. Eu aconselho vocês a sempre ter o projeto original do vídeo salvo, tá? Porque vocês podem precisar desse projeto para fazer uma modificação pequena. Num erro pequenino que vocês fizeram. Em vez de refazer o vídeo, só abrir o projeto. Bom, eu vou salvar ele aqui. Não tem problema não. Deixa eu decorar daí. E pronto. E agora? Agora o seu vídeo vai estar aqui. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Olha aqui o nosso vídeo. Tá vendo? Então eu vou mais uma vez para vocês verem. Agora eu vou comentando. Você vai abrir o Explorer, Documentos, Cantasia Studio. E ele vai estar aqui. Tanto o projeto que a gente fez. Que se eu abrir, eu volto exatamente naquele projeto que a gente estava trabalhando. Quanto o vídeo que nós acabamos de gravar. Tá? Então está aqui o vídeo que nós acabamos de editar. Ah, tá. Tudo bem. Isso pode ser o seguinte, pessoal. Comenta aí MP4. Oh, perdão. Ah, não. Perdão, perdão. Esse vídeo aqui foi a gravação da tela que nós fizemos em AVI. E aquele finalzinho que deu pau. Pode ser por isso que o Windows não está abrindo aqui. Eu não tenho um codex de vídeo para poder fazer funcionar todos os vídeos aqui, tá, pessoal? Então não se preocupem que não tem problema não. Projeto Teste. Era o nome do nosso vídeo, tá? Eu me confundi aqui, perdão. É porque no meu computador eu salvo em lugares diferentes. Isso aqui é o que nós gravamos à tela. É a gravação de tela. E o nosso projeto vai estar aqui. Projeto Teste.mp4, tá? Para quem também não vê o formato dos arquivos aqui. Só vim aqui em Vista. E Extensão de Nome de Arquivos, tá? E selecionar para poder mostrar. Mas cuidado com isso. Se nós viermos aqui e abrir o MP4, é o vídeo que nós acabamos de salvar, que nós renderizamos. Então todo aquele projeto, toda aquela coisa que estava aqui, isso aqui tudo, que eu fechei o programa e consegui abrir porque eu salvei o projeto, Tudo isso virou esse arquivo de vídeo, tá tudo aqui bonitinho, com zoom, com efeito, com coisa e tal. Que é só um arquivo MP4, que dele aqui eu posso ir e passar para o WhatsApp, por YouTube, Facebook, GTV, Instagram. Posso pôr no meu celular e fazer stories, tá? É isso que vocês precisam. É isso que vocês querem. Gravar a tela, fazer a edição necessária, renderizar, pegar esse arquivo aqui MP4, né? E esse é o arquivo que vocês compartilham com todo mundo, beleza? Bom, eu espero ter gostado de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.